Mas enfim, por que o mercado de derivativos e também derivativos em criptomoedas pode ser tão lucrativo? Bom pessoal, se olharmos para os maiores traders do mundo, Nassim Taleb, Warren Buffett, Michael Burry, lembra o cara do filme A Grande Aposta? Todos eles usam derivativos, veja o exemplo do Michael Burry, por exemplo, ele apostou contra o mercado financeiro americano, ele estava vendo o problema com as hipotecas, ele conseguiu shortar, apostar contra o mercado antes de explodir a quebra do Lehman Brothers e o problema das hipotecas, e ele ganhou muito dinheiro usando derivativos, a maneira mais fácil de ir contra o mercado, fazer short, entrar apostando na baixa, são com derivativos, por exemplo, com os futuros, também é possível com opções, então você usando essas ferramentas dá para ganhar muito no mercado. Agora, por que esse mercado é tão grande? Olha só o tamanho do mercado de derivativos. Segundo a Investopedia, esse mercado é mais de 1 quadrilhão de dólares. Já pararam para pensar? Mais de 1 quadrilhão de dólares? Se a gente somar todas as bolsas do mundo, dá mais de aproximadamente 100 trilhões de dólares, o PIB mundial também está por aí, e a dívida global é aqui que está uma parte da resposta, pessoal. Vocês sabem o tamanho da dívida global, principalmente, a maior delas é a dívida pública dos países? Olha só, estimado aqui, segundo a Wikipedia, 2022, 305 trilhões de dólares. Agora, você acha que quando os governos emitem bondes, os títulos, pode ser tesouro direto do Brasil, ou mesmo os títulos de tesouro americano de qualquer país, você acha que as grandes instituições compram assim, simplesmente apostando que tudo vai dar certo e vão ser pagos? Bom, eu sei que existem várias maneiras para acreditar que sim, principalmente porque os governos podem emitir moeda própria, mas mesmo assim, tanto em dívidas de governos como também de bancos, você consegue comprar um seguro contra isso, que é o chamado CDS, que é o Credit Default Swap. Isso tem para bancos como Credit Suisse e o próprio governo americano. Então, recentemente, esses Credit Default Swap, esses títulos que funcionam como seguros, eles têm, inclusive, aumentado de preço porque aí aumentou o risco de calote, tanto de instituições financeiras como de países. Imagina você comprar uma dívida da Argentina. Todo o grande investidor que compra uma dívida da Argentina, ele compra um CDS ali, que seria para fazer essa proteção, esse hedge. Então, pessoal, essa é a primeira razão por que o mercado de derivativos é tão grande, porque ele tem que ser maior do que a dívida ou os títulos que eles estão defendendo. E como que eles fazem isso? Através de alavancagem. Você já deve ter visto aí que muita gente é liquidada, perde tudo com alavancagem, e realmente é muito perigoso, por isso que essas ferramentas são muito avançadas, e para quem realmente sabe o que está fazendo, exige uma gestão de risco muito boa. Porém, quando olhamos para os maiores investidores, todos eles usam essas ferramentas. O Nassim Taleb, nos anos 80, apostou em quedas, ele ganhou em várias crises, comprando puts, comprando opções, basicamente apostando na baixa. O próprio Warren Buffett também opera derivativos. Em alguns momentos ele vendia puts. Lá na crise de 2008, ele basicamente, como ele é muito grande, ele consegue ter acesso a ferramentas onde ele vende puts de longo prazo, usando o próprio patrimônio ali de colateral. O Ray Dalio, ano passado, shortou a Europa praticamente. Então, todos os grandes investidores usam isso, e eles ganham muito dinheiro assim. Agora, vamos passar para o mercado de criptomoedas, que é onde a gente está. Eu gosto do mercado de criptos porque é muito mais fácil você ter acesso. Alguns dos exemplos que eu dei, tanto pode ser aqui no Brasil, na B3, pode ser as estratégias do Warren Buffett, do Michael Burry. Muitas vezes você precisa ter muito capital para ter acesso a isso. É mais para esses institucionais grandes. Já em criptomoedas, tudo é mais fácil. Você consegue ter praticamente qualquer pessoa acesso. Seja pelo DeFi, protocolos futuros e opções do DeFi, ou plataformas aí também, em corretoras centralizadas de futuros ou de opções, como na Deribit, por exemplo. Se a gente pegar o volume de futuros de Bitcoin, de criptomoedas, ele é duas, três vezes, às vezes chega a ser quatro vezes maior que o volume na compra spot à vista. Então, nos mercados de criptomoedas, os futuros também já são muito maiores que de compra normal. Por isso que tem muitas oportunidades aí, tanto para ganhar dinheiro como para se defender também, tá, pessoal? Como esse mercado é muito grande, você consegue proteger também seu patrimônio usando as opções, contratos futuros. Agora, vamos lá. Como que você consegue acessar tudo isso? Pessoal, que canal que fala de derivativos? Quem consegue passar todo o passo a passo, te ensinar o que são futuros, opções e como operar isso? A Escola Cripto se especializou nisso, eu me especializei nisso, eu saí do emprego que eu tinha aí por muitos anos, eu tinha um emprego muito bom como diretor-geral de uma multinacional aqui no Brasil e operando opções de criptomoedas, eu consegui muito sucesso e hoje eu vivo disso, eu vivo de trader, eu vivo também de fazer conteúdo e todo esse mundo incrível das criptomoedas e isso está disponível para quem quiser participar. Se você fizer parte da Academia Cripto, tem o link aqui na descrição, você vai aprender tudo desde o comecinho, opções, contratos futuros e eu faço opções ao vivo, opções aí, operações de opções, contratos futuros, principalmente opções, onde eu consigo, eu já operei, pessoal, com pouco capital, relativamente pouco, às vezes com mil dólares, dois mil dólares, você consegue ter acesso à valorização de muitos bitcoins muito etéreo, sabendo o momento certo de comprar, a hora certa, tem oportunidades absurdas. Nos últimos meses, enquanto o bitcoin subiu 30%, 40%, eu ganhei quase 100% com opções e eu mostrei isso tudo ao vivo para o nosso grupo da Academia Derivativos. Então, se você quiser conhecer mais, faça parte aí e fica o convite. Se você gostou desse vídeo, aproveita aí e dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima! Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Niftify, aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.